MC Frog É da Vicky Knife, tá bom Gabriel do Borel, produziu, explodiu Diz que o coração é gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, Gabriel do Borel Senta, dona, senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga ai caralho Ela ta movimentando jogando a peteca pra chinar pra baixo Ai que liga ai caralho MC Frog David Kenaipe Luisa Souza ai que liga Diz que o coração gelado e que nunca emociono Mas todos que ela senta essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por ai, cês acham que eu não fico sabendo? Pera ai que eu vou mandar real Chega de manzinho mudando todo esse beat Toda bonequinha Hello Kitty Mas não fica preocupado se chamei de namorada que contando com você acho que eu tenho mais uns rins Onde eu quico, onde eu sento, eles me perdem em casamento O coração da mãe é grande e eu não tô perdendo tempo Onde eu quico, onde eu sento, eles me perdem em casamento O coração da mãe é grande e eu não tô perdendo tempo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo É que a liga, ai caralho 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 MC Frog Davi Kenaipe Luísa Souza Ai que a liga Gabriel do Bore, ó tá ligado Caralho Caralho, essa luz é foda Me apaixonei